Música Com muitas novidades agora nessa nova modalidade de eleições pela internet e isso vai trazer muita facilidade e um alcance maior aos nossos profissionais. E aqui também apresentamos todo o trabalho que foi feito junto aos nossos parlamentares em busca do engajamento e da assinatura para a criação da frente parlamentar mista dos profissionais. E conseguimos os oito deputados federais do Acre aderir ao projeto, assim como os três senadores também. Então foi um engajamento total. Teremos muitas novidades pela frente, inclusive com projetos de levar agora para os profissionais um congresso que é a nossa Semana da Engenharia com palestras, com cursos e seminários, aonde serão comemorados 45 anos do nosso CREA, que é o Jubileu de Safira, que é a cor da engenharia, que é a pedra da engenharia. Profissional, vem para o CREA participar com a gente desse importante evento. Música Música